Como é que é pessoal? Aqui vamos nós voltar para mais um gameplay do infame Second Son. E bora lá aprender o poder. O novo poder. Faz uma mexida sobre o túnel. Henry, não me desiludiste. Eu fiz o que pediste, agora faz o que prometeste. Seu filho da mãe, eu confiei em ti. Nunca confis num criminoso. Vejo que encontramos algo no teu tamanho, mas... Só para ter a certeza. Filha da puta, meu. Foi do meu irmão descobrir o que tu fizeste. São todos uns filhos da puta. Ele vai o que? Quase que ia morrendo. É a vingança por me teres atingido com os anjos. Vá, anda lá. Vem para aqui e eu tiro-te essas algemas. Por aqui, eu protejo-te. Tredge, ela ainda está viva. Ela vai voltar e eu não tenho poderes nenhum com esta cena de cimento. Mas que raia é que aconteceu? É uma cilada, meu. O Hank trouxe-nos para aqui, para Agostinho nos matar. Sem medo. Eu disse-te. Meu, eu só não percebo porque é que ele nos faria isso. Ela é mau. E os maus fazem coisas más. Tu podes ter superpoderes, mas não te faria mal dar os ouvidos ao teu irmão de vez em quando. Eu não vou te baixar, é assim que não consigo lutar contra Agostinho. Eu vou fazer essa parada de parada. Apoio! Apoio! Ok! Anda cá para cima! Estou a agantar! Rai! Apanhaio! Apanhaio! Desculpa! Já não tenho granadas! Vamos tentar fazer isto à moda antiga. Como assim? Ah, põe as mãos aqui em cima. Não te mexas. Já está. Sabia que ele não era de confiança. Ok, ok. Tu tinhas razão. Se eu te tivesse dado ouvidos, não estaríamos aqui. Já que estamos aqui, devíamos... salvar aquelas lula... Como é que nos vais tirar daqui? Vou ter de vos dar um tiro. Começa a aparecer um plano criado pelo Bófia. Por acaso, começo a gostar de Bófia. Ah, pô... Cuidado! Então... Para! Deixa o meu irmão em paz, cabra! Filha da puta! Filha da puta! Reggie! Mar system! Nelson! Nelson! Olha para mim! Tens de me deixar ir! Não, eu consigo! Esta cena não pode chegar a ti também! Tenho tanto orgulho em ti! Sei que... E aí, eu não! Não! Reggie, não! Eu amo-te uma nova! NÃO! Não! Filha da puta! E eu não acredito Foda-se Vai ser impossível matá-la Vou supor que seja para morrer aqui E aí eu vou subir uma mulher Foda-se 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 Tem que usar a aula mesmo, foda-se, não é impossível, caralho. Tem que usar a aula mesmo. E aí, oi, 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 oi. Será que tem... Só se é para apagar as luzes. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Filha da puta Como é que tu andas? Filha da puta Puta nojenta Que isto? Pegue-te Carnavala Valeu Fala-te Tome 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 O que é isso? O que é isso? Calma, cara. O que é isso? 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 O que é isso?